Alfred Thomas Rymor é um ator britânico. É mais conhecido por interpretar Norman Bates na série televisiva Bates Motel, Doutor. Sean Murphy na série The Good Doctor e Charlie Bykett no filme Charlie and the Chocolate Factory. Rymor nasceu em uma família famosa. Sua mãe, Suileta Moore, é uma agente de talentos, cujos clientes incluem Daniel Radcliffe, e seu pai, Eduard Rymor, é um ator. Rymor vive em Rydit, ao lado dos pais e do irmão Albert, nascido em 1992, um subúrbio ao norte de Londres, e estudou na escola privada local, Rydit School. Rymor começou sua carreira com pequenos papéis na televisão, aos sete anos de idade. Em 2004, ele teve uma performance aclamada pela crítica como Peter Lualim Davis no filme Finding Neverland, recebendo então várias indicações aos mais diversos prêmios, incluindo o Saga Award. No ano seguinte, o ator participou ao lado de Johnny Depp no remake de Charlie and the Chocolate Factory, baseado no livro homônimo de Harold Dalla. Em seguida, Rymor foi estrela de Auguste Raj, ao lado de veteranos como Jonathan R. H.Y.S. Meyers, Kelly Russell e Robin Williams. Segundo um episódio de Hollywood, Juan Luan, a mãe do garoto não quis que ele participasse da produção de início, pois as filmagens de Charlie and the Chocolate Factory haviam sido cansativas e longas, mas assim que o garoto leu o roteiro, aceitou o papel de Evan Taylor. Já em 2008, ele estrelou em outra adaptação de um livro infantil, The Spider with Chronicles, lançado nos Estados Unidos no primeiro bimestre de 2008. Em 2009, foi indicado na categoria Melhor Ator no Young Artist The Awards pela sua atuação em The Spider with Chronicles. Mais recentemente, Fred foi confirmado no filme baseado em Astro Boy, interpretando o papel título. Ele participou das sequências Arthur Elês Minimóis, Arthur Ela Vengeance de Maltazard e Arthur Ela Guerdes Dumontes. Em 2010, participou de Master Herald, em The The Boys como Halley. Ainda em 2010, Raimor foi aceito na Emanuel College, Cambridge para estudar espanhol e árabe. Ele foi o protagonista do filme Tosse, um filme autobiográfico sobre Nigel Slater. Em maio de 2011, Raimor concordou em aparecer em um curta-metragem sobre sua vida na universidade. O enredo gira em torno de como três mentors, chamado Badges, Clarence e Brown ajudam a equilibrar as pressões conflitantes de celebridades. Ele também estrelou ao lado de Emma Robertson em 2011 a comédia romântica The Art of Gettenby. Em 2012, anunciou-se que Raimor foi cotado ao papel de Norman Bates na série Bates Motel, juntamente com Vera Farmiga. Esta série de televisão estreou no dia 18 de março de 2013. Atualmente, ele trabalha como ator e produtor da série The Good Doctor na emisora de televisão ABC. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.